A Punda do Xarapinho apresenta Pintinho Amarelinho! Alô galera! Xarapinho na área! Olha aí! O Pintinho Amarelinho agora é do Ratinho Brasil! Vamos lá, Ratinho! Meu Pintinho Amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão Meu Pintinho Amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo, é do gavião Sai de aqui, gavião! Deixa nós brincar em paz! Sai pra lá, seu pedido! Isso aí! O Pintinho Amarelinho do Ratinho é... Sucesso! Quem gosta de brincar vem com a gente! Vamos lá! Meu Pintinho Amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão Meu Pintinho Amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo, é do gavião Que bonitinho! A festa do chorobinho, rapaz! O Pintinho Amarelinho do Ratinho 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 Amarelinho do Ratinho